Agora um incêndio num apartamento em Iuna, sul do estado, assustou moradores. A Pris Azeredo tem os detalhes. Olá, Pris. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. É isso mesmo. Em Iuna, um apartamento pegou fogo e assustou moradores. O incêndio aconteceu no bairro Quilombo, em um apartamento, no segundo andar do prédio. As chamas destruíram parcialmente o imóvel. A fumaça alta podia ser vista de longe na cidade. Um caminhão-pipa da prefeitura de Iuna foi enviado para apagar as chamas. Não há registro de feridos e, depois de muito trabalho, o fogo foi controlado. As causas do incêndio não foram informadas.